Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá Suébi. Estamos aqui ao vivo na rua 53, no posto de saúde da família. São exatamente 11h45 da manhã, onde está acontecendo a campanha nacional de multivacinação de 8h às 17h. É o dia D de mobilização nacional. Está acontecendo aqui em Maricá, em todas as 24 unidades de saúde da família, para crianças e adolescentes menores de 15 anos, com o objetivo de avaliar e atualizar o cartão de vacinação. O dia D, ele ajuda para quem não pode comparecer a um posto durante a semana. Mas fiquem sabendo que você que pode ir a um posto durante a semana, a campanha está acontecendo do dia 1º ao dia 29 de outubro, mas hoje é o dia D em todos os municípios, em todos os estados. Vocês podem acompanhar as imagens no nosso site www.tvitaipuá.com.br Aqui, Vera Lúcia, com a imagem de Beto Vídeo para a TV Itaipuá Suébi.